Quem nunca se dedicou algumas horinhas a mais? É, viu vídeos de gameplay no YouTube pra poder desvendar o mistério pra liberar aquele troféu especial? Quem nunca? Eu tenho certeza que alguém que tá vendo esse vídeo já fez isso. Eu sou uma delas. E você? Já jogou algumas horas a mais só pra ganhar aquele troféu extra? Sim ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao canal. E temos novidades do mundo Sony de Playstation 5. Com as novas gerações de console vindo, a gente tá rodeado de informações. E olha que coisa boa. Quem ama, quem adora jogar por troféu, pode ficar nervoso com essa novidade, mas fique tranquilo porque está interessante. Eu mesma, durante muitos anos, quando, na verdade, antes de eu começar o canal, eu só jogava por troféu. Na época eu tinha um Playstation 3 e um Xbox 360, mas eu achava interessante porque, diferente do Playstation e do Xbox, no Playstation a gente tem a platina, que é quando a gente ganha um troféu, que é só, né, da Xbox Playstation, quando você libera todos os troféus de um jogo. E a minha primeira platina, eu tenho muito orgulho de falar, é do jogo Call of Duty World at War. Infelizmente eu fiz na conta do meu marido, mas, de qualquer forma, é um jogo muito mirado, e foi muito difícil na época, e eu acho que eu não conseguiria fazer de novo. Mas, enfim, voltando ao assunto de troféus. Recentemente, a Sony lançou uma novidade, falando que teremos novidades no sistema de ranqueamento, de como eles vão contabilizar os troféus dos jogos. E, olha só, como é que vai ficar agora, essa nova forma de contabilização. Novos níveis de troféu. A primeira grande mudança que você perceberá, é referente ao seu nível de troféu. Estamos aumentando o intervalo de níveis de troféus do valor atual, de 1 a 100, para 1 a 999. Portanto, depois dessa atualização, o seu nível de troféu será automaticamente remapeado para um novo nível dentro deste intervalo, com base nos troféus que você já ganhou. Por exemplo, se o nível atual de troféu for 12, seu novo nível será na faixa dos 200. O nível exato dependerá do número das categorias de troféu que você conquistou. Não haverá mudança nos troféus já conquistados ou nas informações sobre os troféus, como, por exemplo, requisitos de desbloqueio. Então, assim, eles estão trazendo algumas novidades, né? Muito primeiro aí, a questão de nomenclatura, né? De 1 a 100, agora vai de 1 a 999. Vamos ver se vai ficar mais interessante para a gente jogar mais e aumentar o ranking. Eu sei que na época que eu fazia essa questão de jogar só para o troféu, eu ficava muito preocupada e eu escolhia os jogos a dedo para não sujar a minha conta e pegar um jogo que eu não fosse conseguir zerar. E eu, quando eu queria jogar um jogo que eu não queria fazer o 100%, ou se eu tinha um pouco de receio, eu usava outra conta para poder fazer esse teste. É, gente, existem pessoas assim, eu sei porque eu já fui uma delas. E aí eles falam que justamente com esse novo sistema de cálculo de nível vai ficar mais vantajoso e vai ser mais otimizado para a gente ganhar e ter mais um número de troféus e um número mais alto do nosso nível. E aí eles falam que o seguinte, os jogadores progredirão mais rapidamente nos primeiros níveis e os níveis aumentarão de forma mais consistente. Os troféus da platina contarão mais para o progresso do seu nível, tornando-se ainda mais valiosos. E aí agora a gente tem novos ícones de níveis de troféu. São quatro níveis, tá? Que é o bronze, prata, ouro e platina. Sabe que o nível bronze é de 1 a 299. O nível prata é de 300 a 599. O nível ouro é de 600 a 998. E o platina é de nível 999. Agora eu quero saber, qual será que é o seu nível? Essa atualização ainda não chegou no Brasil, tá? Pelo menos eu já atualizei o meu Playstation 4 e ainda não está com esse. Se você já está, bom, me conte. Eu sei que lá nos Estados Unidos e na Europa já está disponível. E quando a gente estiver disponível, cara, volta aqui nesses comentários ou faz o seguinte, me segue no Instagram e vai lá me falar, Raquel, o meu nível é esse. E aí, qual é o seu nível, Raquel? Eu tenho certeza que eu quero saber qual é o seu nível e eu vou falar qual é o meu nível também. Mas só se você me seguir no Instagram. E aí, para deixar bem claro, tá? Esses níveis de troféus, tudo que você já conquistou vão continuar e só vão mudar essa nomenclatura, né? De 1 a 999. Então, fique tranquilo. É basicamente isso sobre os troféus, gente. A gente tem aí umas novidadezinhas e a gente tem agora uma outra novidade de Playstation que é sobre os jogos de Playstation 4 que você vai poder jogar já confirmado no Playstation 5. Se você quer jogar os últimos lançamentos do Playstation 4 no Playstation 5, fique tranquilo, respire aliviado porque sim, você vai poder jogar. The Last of Us Part 2 e Ghost of Tutsima, sim, você poderá jogar no seu Playstation 5. Eles estão tentando trazer o maior número de jogos, 99% da biblioteca, como eles estão falando nos sites oficiais do Playstation, do Playstation 4 para o Playstation 5, para você que ainda não migrou para o Playstation 4, que você ainda está na geração antiga ou se você nem ainda comprou um Playstation na sua vida e está pensando em comprar um, bom, você vai sim poder jogar os famosos e mais principais títulos do Playstation 4 no Playstation 5. A Sony revelou alguns jogos que não vão estar na retrocompatibilidade para a nova geração do Playstation 5. DWVR Afro Samurai 2 TT Iceland Man Just Deal Of It Shadow Complex Remastered Hobbits On The Journey We Sing Hitman Definitive Edition Shadow E Joe's Dinner Honestamente, não são jogos assim que a gente quer jogar mais de uma vez se é que você já jogou algum desses jogos. Particularmente, eu nunca joguei nenhum desses jogos. Os principais jogos, vocês sabem, jogos de títulos bons, como eu já falei antes, provavelmente vão estar e eles até confirmaram que vão estar. Então, fiquem tranquilos. Então, por enquanto, a gente só tem esses nomes aí de jogos que não vão estar no Playstation 5. Então, se você estava nervoso, respire aliviado porque agora a gente já tem pelo menos alguns jogos que a gente sabe que não são tão grandes assim e não vão estar na retrocompatibilidade. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, bom, faz o seguinte, deixa um like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vídeos todas as quintas e domingos. mas, como vocês devem ter percebido, não tem só mais vídeo quinto e domingo, né? Estou pensando até em mudar um pouco aí e trazer mais vezes porque eu estou trazendo muito vídeo por conta dessas novidades. Então, para você não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e ativa para todos. Se você quiser saber mais novidades de games e me conhecer um pouquinho melhor, bom, eu sou a Raquel, eu não lembro se eu falei isso, estou ficando velha, mas tudo bem. Vem se é aquela no Instagram, eu faço todos os conteúdos extras que eu não trago aqui e eu trago lá. Então, se você quiser saber mais novidades, bom, é só me seguir por lá. Até o próximo vídeo. Tchau!